Hoje em dia seria tranquilaço, mas na época não era tão tranquilo falar isso. Eu acho o contrário, né, Vilela? Hoje é mais difícil, você acha, ter esse programa? Ah, não daria pra ter. Será? Não daria. Eu acho que seria... Eu acho que é... Por quê? Porque eu acho que as questões foram, de uma maneira geral, assim, tudo com a melhor das intenções e tudo mais, mas tá tudo... É muito... Acho que eu não tenho tanto espaço... Eu não vejo tanto espaço pra algumas coisas, assim. Eu acho que tem uma... Você tá falando sobre o assunto ou a forma de abordar o assunto? É, mas é a mesma coisa. O assunto ou a forma de abordar o assunto... É? Tinha um... Eu acho que tinha uma liberdade no ar, assim... Poder tudo... É, de poder falar, que de uma maneira geral, eu gostaria que houvesse, assim. Mas eu fico pensando como é que seria. Na verdade, isso é mais dito pra mim. Eu acho que eu comecei a prestar atenção nisso, porque muita gente também me aborda e diz... Ah, mas imagina se tivesse... Não ia dar pra ter. Isso é uma frase que começaram a dizer pra mim. É, né? Ai, mas o ponto P hoje em dia não é um programa que ia dar pra ter? E aí, será que ia dar? Como que seria? Quando eu tava ainda com o canal na ativa... Isso não tem tanto tempo, 2018, 2019, eu tava com o canal ativo, male male, tentando emplacar no sentido de conseguir fazer sozinha, é muito impossível mesmo. E aí, às vezes dava, às vezes não dava. Eu não queria começar pra parar, mas, enfim, aconteceu. E aí, também deixar quieto, porque ou você tem estrutura pra fazer ou não faz. Mas enquanto eu tava achando que eu ia ter, porque me disseram que ia ter uma parceria, depois me ferraram, aí eu tive que tentar levar ele nas costas um tempo, a maneira com que as pessoas abordam os próprios problemas, as questões, mudou muito. É mesmo? É muito mais lento, detalhado, num grau. Assim, eu sentia a objetividade da pergunta, porque antes era assim, Penélope, eu tenho namorado... Sim, sempre tinha uma história, mas era mais querendo chegar no fim da história pra começar a conversa. Ah, é uma história de linha toda pra justificar... É, não, e é muita historinha. E aí, eu conheci... E daí, assim, quando você vê, era muito tempo só na pergunta, sabe? E eu lembro de eu pedir, falar, gente, vocês têm que ligar e fazer... Tipo, não, galera, bora, bora, povo, bora lá, porque assim eu durmo. É, mas direto, não. Não, e vamos pra questão, porque se tá tão complicado, antes de chegar na questão, imagina a hora que chegar na questão. Então, eu não sei, assim, eu notei uma diferença bem grande enquanto eu tava no ar já, assim, com o canal no YouTube, e a única coisa que mudou foi o passar do tempo, né? É uma outra geração, é uma outra galera, muito aconteceu nesse tempo. Acho que as preocupações hoje são outras? Ah, sim. Acho que sim. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri